Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Raquel Rocha, consultora de imagem e estilo e se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é arroba moda com Raquel Rocha Hoje vamos falar sobre blazer, mas não é qualquer blazer, é o blazer colorido que sim é tendência para essa estação primavera-verão 2023 Hoje nós vamos saber como usar de forma mais assertiva esse tipo de blazer E antes da gente começar, já deixa aquele like para dar aquela força aqui no canal Aproveite e se inscreva tocando no sininho para que você não perca nenhum vídeo de moda e tendência que está bem recheado aqui no canal Bom gente, o blazer estampado ou blazer colorido, ele sim dá um grande diferencial no look Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre as tendências em estampas para essa estação primavera-verão 2023 Se você perder, eu vou deixar no card aqui para você dar uma olhada Porque essas estampas estão vindo com tudo, inclusive nas modelagens de blazer E a primeira forma de você acertar a usar o seu blazer estampado ou colorido É usando um look monocromático Pois é gente, se você pensou num blazer estampado como esse meu, né Que inclusive eu amo essa estampa, né, essa estampa está super em alta agora E você tem aquela dúvida, nossa o blazer é bem estampado, bem colorido Como é que eu vou usar isso num look? Gente, não tem como errar Coloca aquele conjuntinho de calça com top ou uma blusa com uma saia Ou mesmo vestido, tudo de uma mesma cor, né, monocromático Joga esse blazer por cima que dá muito certo Outra forma também de você usar um blazer estampado ou todo colorido É você utilizar o jeans Gente, o jeans não tem como errar Calça jeans É aquela peça indispensável que combina com tudo Então o que você pode fazer? Você pode colocar a sua calça jeans Uma t-shirt Joga esse blazer por cima Que dá muito, muito certo Outra forma também de você usar o seu blazer estampado ou todo colorido É você utilizá-lo como conjunto Exatamente gente, dá muito certo Se você na hora da compra, né, o tom custou muito daquele blazer estampado Mas está muito em dúvida Queria uma combinação que continuasse essa estampa Mas que não fosse tão gritante Você sim pode fazer a combinação Esse blazer estampado com uma calça estampada Ou uma bermuda estampada, enfim Uma outra peça que tenha a mesma estampa do blazer Que dá muito certo E aí você pode pegar, por exemplo, o blazer estampado Calça estampada Uma t-shirt ou uma regata de uma cor sólida, né, uma cor única Que vai combinar bastante Então essas foram as minhas dicas Para você não errar Na hora de você usar aquele seu blazer maravilhoso estampado, colorido Agora você vai deixar aí nos comentários o que você achou dessas dicas Compartilhe esse vídeo com as amigas E não esqueça que a verdadeira beleza É aquela que está em sentir-se bem O seu próprio com os outros e com o mundo Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau